Feliz sábado meus irmãos, mais uma oportunidade o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Este infalível mapa que certamente há de levar o barco da nossa vida em segurança até o cais celestial. Mas para isso nós precisamos permanecer nas Escrituras Sagradas, nos alimentando dela diariamente. Hoje eu gostaria de estudar com vocês um capítulo das Escrituras que eu particularmente gosto muito. Hebreus 11. Porque nós vimos durante essa semana, com as pessoas que deram seus testemunhos, que muitos de nós já tem dado passos muito expressivos de fé. Como a maioria pode testemunhar, pelo testemunho dos casais. Pessoas que já estão demonstrando a fé de Abraão, ao deixar tudo para trás, para buscar fazer a vontade de Deus. Então eu gostaria de estudar com vocês este capítulo, Hebreus 11. A Galeria da Fé. Hebreus 11 vai apresentar os notáveis homens do passado, aqueles que mais se destacaram, e apresenta fatos positivos das vidas destes personagens. Mas antes de avançarmos propriamente no capítulo 11, eu gostaria só de fazer com vocês um repasso do contexto do livro de Hebreus. Porque eu não sei quantos já estudaram sistematicamente o livro de Hebreus, mas o capítulo 11 parece que está meio fora de contexto. Porque ele está falando somente de santuário, 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 celeste, terrestre, apostasia, e muitos outros aspectos, e do nada ele introduz o capítulo 11 de Hebreus. Então eu só gostaria de fazer um repasso com os irmãos, justamente no contexto do livro de Hebreus. Bom, este livro foi escrito por Paulo, a irmã White em vários lugares declara isso, e o próprio capítulo 13 informa que Timóteo estava preso e ele foi solto, e logo ele estava preso com Paulo. Ele escreveu este livro perto do ano 70. A porta da graça já havia se fechado para os judeus como nação no ano 34. Mas a grande prova de que Deus desejava salvar o máximo possível de pessoas, inclusive de judeus, é que muitos anos depois do fechamento da porta da graça para os judeus como nação no ano 34, Atos 7, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever o livro de Hebreus aos Hebreus. Ele escreveu pouco antes do ano 70. No ano 70 Jerusalém seria destruída. E todos aqueles judeus que ainda estavam arraigados às cerimônias, que ainda mantinham o seu olhar fixo em um santuário terrestre e não em um santuário celestial, seriam dispersos e ficariam sem esperança. Aqueles que não viessem a morrer, ou os que saíssem um pouquinho antes no cerco, no primeiro cerco, que era o sinal. Então esta carta foi direcionada para os hebreus como uma última tentativa de retirar o olhar dos judeus do templo terrestre, projetando-o para o templo celestial. Tirar o olhar dos judeus do sistema levítico de adoração com todos os rituais e projetar a mente deles agora para o céu, onde havia um sumo sacerdote melhor. A argumentação do livro de Hebreus é dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, e a segunda seção do capítulo 7 ao capítulo 13. Na primeira seção do livro, Paulo demorou-se em mostrar que todos os judeus, desde o passado, com exceção de alguns poucos, não estavam experimentando o repouso proposto desde o Éden, por causa de rebeldia. Por causa de rebeldia. Então ele começa a mostrar os principais fracassos da nação judaica até os dias de Cristo. Por exemplo, ele menciona, no capítulo 3, a experiência dos 40 anos no deserto, onde mesmo entrando em Canaã terrestre, não puderam entrar no repouso proposto. Ou seja, o descanso que Deus queria dar através de Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo desmonta a prepotência dos judeus. No capítulo 1, ele começa apresentando a divindade de Jesus. Por que que Paulo introduz o livro apresentando a divindade de Jesus? E a partir do verso 8, do capítulo 1, ele até apresenta versos contundentes a favor da divindade de Jesus, onde é dito que o próprio Deus reporta-se a Jesus, chamando-o de Deus e Senhor. No capítulo 2, ele apresenta a natureza humana de Jesus. Ele introduziu primeiro a natureza divina de Jesus, para mostrar que a única possibilidade de salvação para Israel, foi cravada num madeiro por aqueles que ele vier a salvar. Mas aí ele apresenta a humanidade de Cristo. Mas não se preocupem, porque ele tomou a sua natureza para saber o que é ser tentado. E entende a fragilidade de vocês. E apresenta a natureza humana de Jesus. No capítulo 3 e 4, são capítulos que estão juntos, tratam de um mesmo conteúdo, um mesmo tema, ele fala sobre a rebeldia de Israel, desde o passado, até os dias de Cristo, e por isso não puderam entrar no proposto repouso, porque eles foram incrédulos. No capítulo 4 do livro de Hebreus, nesta primeira sessão ainda, Paulo apresenta a falibilidade do sistema levítico, especialmente a ordem arâmica, pois todo sacerdote e sumo sacerdote deveria ser oriundo da família de Arão. Então ele apresenta que eles falharam, perdão, no capítulo 5, ele apresenta ali a falha desse sistema. No capítulo 6, depois que a nação judaica já estava sem esperança, neste momento, ele apresenta o tema, um capítulo intitulado, esperança e fé. Por mais que vocês tenham cometido, por mais que vocês tenham cometido todos estes erros, há esperança e fé para vocês. Paulo não quis apresentar um grande problema, trazer desespero, mas com isso também não trazer a solução ou o remédio. Toda mensagem tem que ter a solução. Toda mensagem tem que ter o remédio. Toda mensagem é necessário que se tenha condições de indicar o caminho. Não basta falar para a pessoa, você está perdida, está sem direção. Esta informação a pessoa muitas vezes já tem. Você pode trazer esta informação, mas junto dela agregar. E aquele é o caminho. E agora é o que Paulo faz no capítulo 6. Ele indica o caminho. Onde está o caminho? Hebreus capítulo 7. O local onde tem um sumo sacerdote perfeito. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de? Melquisedeque. E ele está onde? Penetrou no mais profundo do santuário celestial. Onde está intercedendo? Por vocês ainda. E aí na segunda sessão então do capítulo 7 a 13, que pode ser também subdividido até o capítulo 10, Paulo começa a apresentar o sistema do santuário celestial vinculado ao terrestre. Para tentar construir uma escada desde o santuário terrestre até o santuário celestial, na qual os judeus então poderiam subir e avançar para além do véu. Isto é, para além da carne de Cristo Jesus. E no capítulo 10 ele conclui então falando que sem fé eles não poderiam fazer isso. Ele diz para os judeus, sem fé vocês não podem fazer isso. A fé é o fundamento de tudo. E aí os judeus obviamente pensaram, mas nós temos fé. Nós temos fé. E aí Paulo começou então a dar exemplos do que é ter verdadeira fé. Ele falou, eu vou mostrar para vocês o que é ter fé. Os seus pais tiveram fé. Vocês não estão exercendo fé para acreditar que existe um santuário celestial. E isso não me parece tão difícil de acreditar. Paulo falou, olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Os nossos próprios antepassados nos mostraram o que é ter fé, o que é ter fé, mesmo em circunstâncias muito mais difíceis do que crer na existência de um santuário terrestre. Celestial. No santuário celeste. Nós vamos estudar o capítulo 11 então. O capítulo 12, só dando uma sinopse para fechar então a introdução, Paulo apresenta algo que nós não gostamos. Nós não gostamos. Que seria a disciplina de Deus. Deus ama aquele que ele disciplina. Mesmo que a porta da graça tivera sido fechada para os judeus, há muitos anos, Hebreus 12 diz que Deus estava repreendendo os judeus. Por quê? Porque ele amava. Porque ele amava. E ali ele diz que aquele que ele ama, ele submete a sua correção. E no capítulo 13, ele fecha toda a argumentação, no verso 13, dizendo, capítulo 13, 13, Saímos, pois, para fora do arraial, levando o vitupério da cruz. Então, ele fecha a argumentação, então, ele fecha a argumentação dizendo para os judeus, esta cidade vai ser destruída. Em pouco tempo, vocês vão ver todas essas muralhas, este templo, ruir. E é necessário agora vocês avançarem para além dos muros, para além do arraial, levando o vitupério da cruz. para que vocês não venham a desfalecer e perecer de morte eterna dentro dessa cidade. Mas para eles darem este passo, sair da sua pátria sem ter direção, eles precisavam ser rememorados quanto à experiência de Abraão. que, segundo o capítulo 11, saiu pela fé sem saber para onde ia. E Paulo pôde estimulá-los. A fé não pode ser explicada. Na verdade, a fé é um recurso que nos foi dado para enxergarmos através dos olhos de Deus. porque Deus vê o invisível. Deus vê o futuro. Deus vê o que está oculto. E é através da fé que nós podemos, através dos olhos de Deus, também ver o que é obscuro, o que é oculto, o que está no futuro. O capítulo 11, verso 1 diz, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está no futuro. Se está no futuro, é invisível para mim. E a prova das coisas que não se podem ver. Se eu não posso ver, está oculto aos meus olhos. Então, de que maneira eu posso ver? Somente, somente pela fé. Somente pela fé. Ter fé é olhar através dos olhos de Deus. A fé nos foi ministrada justamente para vermos e acreditarmos naquilo que nossa humanidade não tem capacidade de fazer. Vocês precisam exercer fé de que eu estou em pé diante de vocês? Não, porque eu estou aqui. Mas se eu disser para vocês, aqui atrás, aqui atrás, tem um carro estacionado. Vocês precisam exercer fé para acreditar na minha palavra ou não? Sim, porque nós não estamos vendo. Se eu disser que vai aposar um helicóptero em cima deste plenário daqui meia hora, futuro. De que maneira nós podemos acreditar nisso? Somente pela fé. A fé é um recurso poderoso, pois ela é que nos anima. E segundo Hebreus 11, sem fé, nós nunca vamos agradar a Deus. A nossa fé não deve ser vacilante ou tímida, porém deve ser consciente e não presunçosa. Mas nós temos que tomar cuidado para, no zelo de não cair na presunção, deixarmos de exercer fé. Nós temos muitos exemplos de fé aqui no capítulo 11. E o primeiro deles a ser mencionado é qual? Dos personagens. Caim e Abel. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Pela fé, Abel tinha fé em que? Que aquele cordeiro representava um salvador que iria vir a este mundo 4 mil anos depois. Ele não via o salvador. Ele não ouvia o salvador. Mas ele tinha fé que esse salvador iria vir a este mundo. O segundo exemplo de fé, Pela fé, verso 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de um homem que agradou a Deus. Enoque foi trasladado ao céu, não porque ele tinha fé, mas é porque, na verdade, ele já vivia a fé que ele possuía. De maneira que ele caminhava na terra como se estivesse caminhando ao lado, ao lado de Deus. Como se caminhasse ao lado de Deus. De maneira que já não se fazia mais diferença para Enoque. Se ele estava caminhando na terra ou no céu. E Deus olhou para os anjos e disse, vocês gostariam que eu trouxesse Enoque para viver conosco? E com certeza os anjos devem ter dito, sim, gostaríamos. E ele foi tomado ao céu. Meus irmãos, o livro Verdade sobre os Anjos, podem ficar tranquilos que eu não vou ler todos eles, tá? O livro Verdade sobre os Anjos, página 49, mas eu gosto de levar os livros para que se haja uma falha na memória, ou também para que se a pessoa quiser checar, né, depois, mas, a página 49 diz assim, 48 e 49 diz assim, era propósito de Deus reabitar o céu, as vagas deixadas com o homem da terra. Então Deus criou Adão e deu a ordem, multiplique-se. E o que Deus faria então com todas aquelas pessoas edênicas, santas, seriam levadas então para o céu, e ocupariam as vagas que lá foram deixadas. 49, do Verdade sobre os Anjos. Mas antes disso acontecer, era necessário que Deus fizesse algo, que está em História da Redenção na página 19. Deus não considerou seguro colocar o homem fora da possibilidade da tentação, antes de ser introduzido na convivência dos anjos. Achou Deus então pertinente colocar o homem sob? Sob prova. Para ver se ele seria vitorioso. E infelizmente, Adão, que não possuía nenhuma tendência, ou propensão para o mal, era-lhe natural buscar a Deus, era-lhe natural estar com Deus, ele não tinha nenhuma dificuldade para orar, para meditar, para estudar, ele não tinha nenhum pendor para o mal, mas infelizmente, ele cedeu à tentação. E a raça humana então foi convidada a sair do jardim. E a grande oportunidade de os seres humanos repovoar o céu foi jogado então para a frente. Pois na mesma página 49, também na página 287, do Verdade sobre os Anjos, diz que os remidos ainda vão repovoar o céu. Diz que vão repovoar o céu. Mas não agora mais saindo desta terra, ou não agora saindo de um Éden terreno, mas saindo de um planeta que vai estar envolto na lama, para repovoar o céu, tomar o lugar que lá foi deixado vago. Mas eu quero que vocês me acompanhem então no raciocínio. Tentem ver o nível aqui que eu vou fazer com a minha mão. Aqui está o céu. Adão, segundo as escrituras, e também a irmã White, foi feito um pouco menor do que os anjos. Salmo 8. Foi feito um pouco menor do que os anjos. Então ele foi feito um pouco menor, ele estava aqui, estava a um passo para alcançar o céu. Estava a um passo para alcançar o céu. Mas infelizmente Adão transgrediu. E ao invés de diminuir a distância entre o céu e a terra, o que aconteceu? Essa distância aumentou. Dificultando ainda mais o plano de Deus de repovoar o céu. Porque o homem tem que crescer até a experiência edênica de santidade e pureza. Deus exige a mesma coisa. Vocês podem ver em Caminho a Cristo 63. E depois adentrar o céu. Então aqui estão os anjos. Um pouquinho mais abaixo, Adão no Éden. E um pouquinho mais abaixo, nós encontramos quem? Enoque. Vivendo em um mundo de pecado. Tendo natureza pecaminosa. Inclinada para o mal. Enoque conseguiu fazer o que Adão não conseguiu fazer estando vivendo no Éden. Ele vivia no Éden e não alcançou o céu. Enoque vivia num mundo degradado pelo pecado. Conseguiu passar pela realidade edênica e atingir o céu. Mas nós podemos descer mais. O céu, o Éden, Enoque. Aí nós chegamos lá em Abraão, que já está depois do dilúvio, a terra novamente corrompida. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único filho, Isaac, Gênesis 22. E o mundo agora já estava com alguns séculos de carga genética de pecado. Havia mergulhado mais. E ali Abraão foi vitorioso. Pois a irmã White, no Patriarcas e Profetas, na página 155, ela fala assim, 154 na verdade. Ela fala assim que a prova que Deus exigiu de Abraão foi infinitamente maior do que a que ele exigiu de Adão. Então Adão foi reprovado estando muito perto do céu. Abraão foi aprovado estando distante do Éden. Mas aí nós podemos descer mais. Céu, Éden, Enoque, Abraão. E chegamos aqui em Elias. Chegamos em Elias. E Elias conseguiu alcançar, vivendo em um mundo totalmente degenerado, aquilo que Adão não alcançou, estando vivendo em um mundo sem pecado. E esta escala vai só descendo em sua proporção. A verdade sobre os anjos, na página 68, a irmã White fala que Enoque é um representante daqueles que estarão vivendo sobre a terra pouco antes da segunda vinda de Cristo. Patriarcas e profetas, também na página 88, repete a mesma coisa. Que Enoque representa a qualidade de caráter que Deus vai ver naqueles que vão ser trasladados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esses homens viveram em um mundo de pecado, tendo as mesmas debilidades que nós temos. E a página 69 do Verdade sobre os Anjos, a irmã White fala que o mundo desde Adão está degenerando-se no pecado. Ou seja, nós estamos em um declínio vertiginoso sem precedentes. Então, aqui está o Éden, aqui está o céu, o Éden, Enoque, Abraão, Elias, e aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até chegarmos à experiência da garça. Quantos conhecem esta ave? Garça. É uma ave grande, alva, branca, é um animal pantaneiro. Quantos aqui já viram uma garça suja de lama? Errar, eu nunca vi, e lá em Capitólio tem várias, eu sempre olho, eu nunca vi uma garça suja ou embotada de lama, mesmo sendo um animal pantaneiro. a mesma coisa vai acontecer com aqueles que estiverem vivendo nos últimos dias nessa terra. Por mais que vamos viver em um mundo envolto pela lama do pecado, os santos não vão contaminar as suas vestes. Estes vão mostrar, sair daqui de baixo, subindo, subindo, e aí, Enoque, Elias, Abraão, Adão, alcançar o céu. E eles vão mostrar que qualquer um que viveu nesse espaço de tempo poderia ter vencido, pois eles viveram e venceram estando nas piores circunstâncias. À medida que o mundo se declina no pecado, a dificuldade de buscar a Deus é mais sentida em nós, porque nós estamos nos afastando. o planeta Terra não fisicamente, mas moralmente e espiritualmente está se afastando do céu. De maneira que a luz da presença de Deus vai minguar, 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 até redundar em um dia em que o Espírito Santo vai ser retirado desta Terra. E a Bíblia diz em Isaías 59, verso 16, que neste momento, sem intercessão, os justos permanecerão imaculados e puros sem o intercessor. Primeiros Escritos Página 71 diz isso também. E Grande Conflito 425, se alguém quiser anotar. Então, meus irmãos, nós estamos num declínio, mas a proporção da nossa descida será a prova de quão alto nós iremos, se assim procedermos fielmente. Testemunhos Seletos, volume 1, página 89, diz assim, incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os homens do passado. De maneira que Deus não nos aceitará se fizermos as mesmas obras que eles fizeram ou prestarmos o mesmo serviço que eles prestaram. Nós precisamos avançar. Nós descemos nas escalas. Descemos, descemos, descemos. Agora é necessário caminhar de volta. João Batista, Elias, Enoque, Sete, Adão, e aí o céu. Quanto mais fundo nós descemos no pecado, meus irmãos, mais difícil vai ser sair dele. Mais difícil vai ser sair dele. Hebreus 11, 40, olhem aí comigo. Hebreus 11, 40. Diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles, a galeria da fé, não sejam aperfeiçoados sem nós. Quem é que vai aperfeiçoar a poderosa galeria da fé de Hebreus 11? A última geração. Na última geração será provado que todos os heróis da fé se vivessem justamente nestes dias também seriam fiéis assim como vai ser fiel a última geração. A última geração vai ser a refutação final das acusações de Satanás de que não é possível obedecer a lei pois ela nos limita retirando de nós a felicidade. Quando seres humanos falíveis com uma natureza pecaminosa observar a lei de Deus perfeitamente em um mundo envolto pelo pecado somado a isso sem a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial o próprio Satanás vai se dobrar e vai dizer verdadeiramente não havia motivos para desalento. e Deus vai ser então reivindicado e se a última geração tendo a experiência da garça vivendo na lama sem contaminar-se pode ser vitoriosa é uma prova de que todos aqueles que viveram até os dias de Cristo poderiam ter vencido pois viveram em circunstâncias mais favoráveis é uma prova também de que todos os que viveram de Cristo até o dilúvio poderiam ter vencido pois viveram em situações ainda mais favoráveis e todos os que viveram do dilúvio até as portas do Éden poderia também ter sido fiel pois viveram em situações ainda mais favoráveis é uma prova de que Adão poderia ter guardado no Éden pois vivia em situação mais favorável e isso também quer dizer que é uma prova que os anjos no céu poderiam guardar porque viviam em situação ainda mais favorável e é uma prova também de que o próprio Lúcifer poderia ter observado pois ele vivia a presença de Deus na última geração esta vai ser a grande reivindicação meus irmãos a ideia de que nós precisamos superar João Batista Elias e estes homens porque maior luz incide sobre nós do que incidiu sobre eles de maneira que Deus não nos aceitará prestando o mesmo serviço que eles prestaram pode nos dar medo pode nos dar medo e pode quitar de nós a esperança de salvação e é justamente isso que Satanás quer é justamente isso que Satanás quer remover de nós os últimos lapsos de esperança de que em Cristo nós podemos alcançar nós declinamos demais e hoje se o nosso alvo fosse Elias e não Cristo nos seria ainda difícil nos seria ainda difícil mas meus irmãos quando um atleta tem um oponente que é infinitamente superior a ele o que ele faz? ele desmarca a luta ele liga lá para o seu assessor para o seu empresário e fala olha eu não vou nessa luta ele é muito mais forte que eu é isso geralmente que acontece no mundo físico no mundo real ele faz o que? ele vai se preparar mais ele vai se preparar mais mais e mais ele vai ter esperança contra esperança como Abraão e Deus espera que esta mesma experiência seja produzida no nosso coração a irmã White diz em primeiros escritos o seguinte na página 17 todos nós ela tendo uma visão celestial primeiros escritos 17 todos nós nos encontramos debaixo da árvore da vida para contemplar a beleza do lugar e se aproximou de nós então os irmãos o pastor Fichte e o irmão Stockman e a primeira coisa que eles perguntaram foi o que aconteceu depois que eu morri depois que eu descansei porque eles morreram um morreu em junho de 1844 e o outro morreu um pouquinho antes então eles estavam vivendo a mensagem e um deles até morreu de tanto fazer batismos num período frio e eles então queriam saber o que aconteceu logo depois da minha morte e a irmã White segue dizendo e então começamos a procurar em nossa memória as provações que sofremos e elas pareceram mesmo as maiores provações pareceram tão pequenas tão pequenas que nós olhando uns para os outros dissemos aleluia como é fácil alcançar o céu ela comparou as dificuldades que nós enfrentamos com a realidade celestial e eles não conseguiram falar outra coisa se não aleluia ó quão fácil é alcançar o céu e todos nós então tiramos das nossas arpas gloriosos sons de aleluias Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 17 olhem comigo esse texto vamos ver esse texto 2 Coríntios 4 17 talvez esse texto devesse ser confiado à memória 2 Coríntios 4 17 oh meu irmão muito obrigado eu precisava disso Paulo disse assim depois vocês leem o capítulo 11 sobre a experiência de Paulo naufrágio 3 vezes açoitado muitas vezes nu muitas vezes passando fome muitas vezes etc 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 foi considerado o lixo desse mundo e no capítulo 4 verso 17 ele diz assim porque a nossa suave e momentânea tribulação produzirá para nós um peso muito excelente de glória Paulo sofreu muito e essa foi a síntese de sua vida a leve tribulação que nós sofremos não dá para se comparar com as glórias que viveremos e esta foi a mesma experiência que o irmão White teve quando ela declarou ó quão fácil é alcançar os céus eu pergunto para vocês meus irmãos o que é uma coisa fácil aquilo que não é difícil né uma coisa difícil não é fácil mas uma coisa fácil como diz o texto e ela repete esta mesma citação em outras palavras ó quão fácil é alcançar o céu é porque não é difícil e eu tenho chegado a uma conclusão e cada dia essa conclusão tem se fortificado mais no meu coração e eu quero que esta que este pensamento seja cada vez mais impresso também na minha mente e no meu coração muitas vezes a dificuldade que enfrentamos e achamos que não vamos nos salvar é a falta de compreensão da capacidade de Deus de salvar porque se nós acreditarmos realmente na capacidade de Deus em salvar nós vamos dizer também ó quão fácil é alcançar os céus a bíblia diz Jesus disse que a porta é estreita e o caminho que conduz a perdição é um caminho meus irmãos uma porta estreita não está fechada o que nós não podemos fazer ou correr esse risco é de fechar uma porta que já é estreita mas uma porta estreita dá passagem tranquilamente dá passagem você vai ter um pouco mais de desconforto mas ela dá passagem ela dá passagem a porta não está fechada quando nós nos deparamos com o nosso alvo que é Jesus Cristo nós devemos entender que ele é o nosso modelo mas ele também é aquele que vive em nós para nos dar capacidade para atingir o que ele atingiu e se eu perder isso de vista o que vai acontecer eu vou perder a esperança na salvação e uma pessoa sem esperança na sua salvação é uma pessoa que não vai ter mais forças para poder lutar é uma pessoa que vai ser derrotada ainda estando de pé eu quero que avancemos agora justamente nessa linha de raciocínio o que Deus exige de nós eu não sei quantos vão concordar com as declarações que nós vamos fazer agora por diante espero que ninguém me mal interprete mas meus irmãos eu quero dizer para vocês o seguinte Deus não exige da humanidade aquilo que está além da capacidade dela oferecer Deus não exige dos anjos celestiais aquilo que está além da sua capacidade oferecer Deus Deus sabe que a criatura não é Deus Deus sabe que a criatura sente fome sente medo sente sede sente dor tem emoções Deus Deus não se deixa bater por estas coisas Deus não se deixa bater por estas coisas e é justamente por isso que ele sabe o que ele pode exigir daquele que vive limitado por ser uma criatura por ser uma criatura quantos aqui são criaturas? todos os anjos são criaturas? são criaturas neste vasto universo só existe duas categorias aquele que criou e o que foi criado aquele que criou e o que foi criado e o que foi criado jamais vai ter o desempenho daquele que criou jamais vai ter o desempenho e Deus reconhece isso então eu gostaria que nós avaliássemos alguns versículos a partir de agora e eu vou tentar ser o mais claro falar o mais devagar possível para que todos possam me compreender bem mas nós vamos ver que da mesma maneira que os perdidos serão como a areia do mar a mesma bíblia diz também que o remanescente vai ser como a areia do mar quando estiver todo junto ou seja vão ter muitos salvos desde Adão até o final vão ter muitos salvos a questão é que eu sempre coloco a possibilidade de salvação para o outro olhando do mesmo nível ou da mesma prisma que eu enxergo se eu enxergo Deus nessa perspectiva eu vou inevitavelmente introduzir isso na experiência de qualquer outro ser humano mas talvez outro ser humano enxergue o mesmo Deus de uma outra perspectiva diferente da minha o qual eu considero perdido porém o céu é um remido salvo e é isso que nós vamos avançar mas antes eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração bondoso Deus amado Pai que habita nos altos céus queremos neste momento pedir a permanência do seu Santo Espírito pois cremos que ele já se faz presente e também a permanência dos seus anjos pois eles estão no nosso meio se não temos fé para crer nisso a nossa feva pedimos que o Senhor nesta manhã querido Pai possa dilatar diante dos nossos olhos o caminho da salvação e entendermos que enquanto olhamos para nós eu não vejo como me salvar mas quando eu olho para ti para a cruz do Calvário eu também não vejo como me perder o resgate já foi pago a passagem já está comprada ajude-nos nesta manhã a embarcar nesta viagem rumo ao céu para comungarmos juntamente com os santos anjos é o que pedimos em nome de Jesus amém irmãos eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês as pessoas da galeria de Hebreus 11 cometeram pecados por via de regra Romanos 3.23 todos pecaram mas Abraão vamos dar nomes Abraão demonstrou alguma fraqueza em algum momento da sua vida mentiu duas vezes Moisés tomou a vontade de Deus nas próprias mãos quando se casou com Agar etc, etc, etc Sara em algum momento demonstrou falta de fé ela até riu Moisés em algum momento demonstrou falta de fé podemos até citar Sansão que é mencionado aqui também demonstrou falta de fé também teve uma vida de pecados sim Raabe uma prostituta que vivia em cima do do muro e a Bíblia diz que ela foi justificada quando? quando ela escondeu os espias e o que ela fez logo depois? contou uma mentira porque ela disse para os Jericó eles foram embora vamos atrás deles que vocês acompanham eles e a Bíblia diz que pelas obras ela foi justificada poderíamos ir mencionando pelo menos um ou dois ou mais pontos negativos escriturísticos na vida de cada herói da fé agora não sei se vocês já notaram vocês repararam que em Hebreus 11 Deus não mencionou um só sequer fato negativo dessas pessoas ele só mencionou os pontos positivos dessas pessoas pela fé Sara concebeu pela fé Abraão concebeu pela fé Abraão ofereceu o seu filho unigênito pela fé o mar vermelho foi aberto pela fé Moisés foi escondido pela fé Sansão pela fé Jefté pela fé Raab pela fé Daniel pela fé Isaías a Bíblia não mencionou nenhuma deficiência só sequer destes homens em Hebreus 11 e sabe o que Deus está querendo dizer que se nem ele procura os nossos defeitos muito menos nós devemos procurar nos nossos irmãos porque aquilo que podemos ter por defeito talvez ele não vê como defeito talvez julgaríamos Raab pela mentira ao passo que Deus a justificou talvez julgaríamos Salomão por ter tido mil mulheres depois de ter escrevido os mais belos livros da Bíblia depois de ter tido comunhão face a face com Deus ser profeta ter mergulhado na apostasia ter escrito educai o seu filho no caminho do Senhor e não se apartará é o mesmo que estava cremando crianças judias num altar a Baal é esse mesmo que talvez nós julgaríamos mas que no final da sua vida se voltou para o céu e Deus disse o que? se você veio com verdadeiro arrependimento há lugar para você Deus não é um caçador de pecados o texto diz que ele buscou a ovelha desgarrada que é o nosso planeta ele buscou a ovelha desgarrada ali o texto não está dizendo que ele estava querendo repreender bater ou castigar a ovelha ele queria salvá-la João Jesus disse assim eu não vim ao mundo para julgar se alguém não ouvir a minha palavra eu não julgo porque a palavra que eu tenho dito a escritura o julgará no último dia quando ele esteve diante de satanás em judas 9 não ousou Jesus pronunciar juízo de condenação contra satanás mas disse o senhor te repreenda meus irmãos Deus não é um visionário de pecados Deus busca os nossos atos de justiça nós não podemos medir o nível do nosso irmão pelo nosso nível pois nós estamos em ascendência pessoas começaram a subir agora outras já estão subindo há mais tempo outras por uma vida de pecado muito aberta no passado uso de drogas bebidas tem a mente um pouco mais deficiente e talvez vai demorar 20, 30 anos para entender o que você entende assim e aí você que tem a capacidade intelectual de entender assim diz para aquele que tem 20 anos e ainda come carne e fala ele já receitou a mensagem tem 20 anos nós não podemos medir o outro pela nossa medida são visões diferentes partindo desse ponto de vista meus irmãos é perfeitamente possível que uma pessoa possa ser perfeita sendo imperfeita no mundo físico é possível alguém imperfeito ser perfeito é sim digamos que o Daniel não tivesse cabelo não tivesse dentes não tivesse osso aqui vocês iam dizer o que? que ele é perfeito mas quando ele nasceu o médico disse o que para a mãe dele? olha mãe o seu filho é perfeito não tendo dente não tinha cabelo faltava ali um monte de coisa mas ele era perfeito ele era perfeito naquela esfera assim como nós podemos ser perfeitos na nossa esfera e não podemos exigir o desempenho do outro como o nosso porque talvez ele tenha acabado de nascer e eu não saiba e ainda lhe falta nascer dentes e cabelos por isso que eu não posso exigir o desempenho de um bebê o Nicolas, Heitor e outros mais como o desempenho de um adulto se eu coloco uma criança de um ano num buraco de um metro ele nunca sairá se eu coloco um adulto em poucos minutos ele está fora realidades diferentes então é perfeitamente possível existir perfeição na imperfeição a imperfeição no sentido de limitação talvez por falta de luz talvez por qualquer outra coisa olhem comigo aí o livro de Filipenses Filipenses capítulo 3 todos estão lá? Filipenses 3 verso 12 diz assim e disse Paulo não que eu haja alcançado ou que eu já seja perfeito eu ainda não sou perfeito disse Paulo mas uma coisa eu sei eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus então Paulo está falando o que? que ele ainda não era perfeito verso 13 irmãos quanto a mim eu não julgo que eu haja alcançado e nem digo que eu sou perfeito mas uma coisa eu faço eu esqueço de tudo de todas as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim verso 14 prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus verso 15 por isso quantos já somos perfeitos sintamos a mesma coisa então inicialmente ele diz não julgo que seja perfeito e agora ele diz nós que já somos perfeitos avancemos ele está indicando uma coisa muito simples não tem contradição ele simplesmente está dizendo que ele vivia plenamente toda a luz que brilhava no seu entendimento verso 16 mas naquilo que já chegamos ou seja na luz que já temos vivido andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo mas Paulo está expressando a ideia de que um imperfeito pode ser perfeito um pé de milho todo mundo já viu um pé de milho ninguém diz que um pé de milho que está com a espiga verde é imperfeita mas ela ainda não atingiu o seu objetivo que é a maturação ninguém olha um cacho de banana que estão com as bananas fininhas e diz é imperfeito esse cacho de banana a gente diz olha que cacho de banana bonito grande bem formado mas ele ainda está na metade do estágio a perspectiva ou a visão humana é estreita ela não consegue enxergar como Deus enxerga quando muitas vezes nós nos colocamos a avaliar alguma coisa ou uma pessoa nós vamos usar a nossa regra e talvez nós não vamos conseguir acertar nas motivações daquela pessoa e por isso corremos o risco de tirar pessoas do céu com nossas palavras olhem comigo segundo crônicas vamos ver um exemplo em segundo crônicas de como a visão humana é falível segundo crônicas capítulo 15 segundo crônicas 15 todos estão lá? segundo crônicas vai falar sobre a história do rei Asa e o verso 17 diz assim os altos porém Asa nunca tirou de Israel contudo o seu coração foi perfeito diante do Senhor por todos os dias de sua vida se tivesse só a primeira metade do verso Asa nunca baniu os centros de adoração pagã de Israel o que queríamos dizer? é o texto está dizendo ele não baniu mesmo vocês podem estudar a história de Asa ele não baniu continuou lá quem viria a baniu os altos? Josias ele não baniu os altos e aí iríamos dizer o que? morreu perdido mas quando a gente tira o dedo porém o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor por todos os dias e aí iríamos dizer hoje olhando para Ted Wilson por que que ele não não bota frente nessa apostasia por que que ele não faz isso não faz aquilo é muito fácil dizer o que deveria ser feito quando nós estamos no lugar do outro então Asa deve ter bons motivos para não ter banido a adoração pagã e os motivos eram tão bons que Deus falou que o coração dele foi perfeito todos os dias de sua vida foi perfeito todos os dias de sua vida a perspectiva horizontal é muito diferente da perspectiva vertical a perspectiva horizontal é a nossa perspectiva limitada a perspectiva vertical é ampla completa plena e esta é a perspectiva de Deus esta é a perspectiva de Deus sabem sabiam que Jesus falou sobre este assunto de Asa com outras palavras sabiam que Jesus falou olhem Mateus 13 comigo Mateus capítulo 13 Jesus falou sobre a experiência de Asa a experiência de Jotão que está em 2 Crônicas 27, 1 e 2 e falou sobre a experiência de Paulo também mencionada lá em Filipenses 3 que a gente acabou de ler olhem aí comigo Mateus capítulo 13 todos estão lá em Mateus 13 Mateus 13 verso 23 diz assim mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra do Senhor todos conhecem essa parábola não conhecem? o semeador saiu a semear e o verso 3 do capítulo 13 diz o capítulo 13 verso 4 diz uma parte da semente caiu pelo caminho e veio a ave e comeu o verso 5 a outra parte caiu nos pedregais e a outra parte caiu nos espinhos verso 8 e a outra parte caiu em terra boa terra boa fiquem com esta frase terra boa o que caiu entre os espinhos o que caiu na margem da estrada o verso 19 diz que é aquele que ouve atende mas se dispersa sabe o intelectual que finge que não entende Nicodemos você não entendeu Nicodemos o que eu estou querendo dizer com o novo nascimento não, não entendi ele entendeu muito bem estava se fazendo de desentendido o próximo aqui o verso 19 agora o próximo o verso 20 o que foi semeado nos pedregais é aquele que ouve a palavra vem o ardor no coração reforma reavivamento e depois declina e o que foi semeado entre os espinhos são os cuidados da vida a possibilidade de status financeiro o meu carro o bom emprego uma boa casa a vaidade isso sucumbe a semente mas aí tem a parte que caiu na terra boa verso 23 caiu na terra boa uma terra boa não sei quantos conhecem de terra mas você pode pegar uma área de 500 metros quadrados estercá-la e a terra ficar boa você não vai olhar para aquela terra e falar este setor aqui da terra é bom aquele setor ali não é bom aquele ali é melhor aquele ali é mediano quando você espalha extrume por toda a terra coloca ali os devidos corretivos de solo rega ele fica até com a coloração meio uniforme e aí o agricultor diz olha esta terra aqui está boa mas o fato de a terra está boa aos meus olhos é uma garantia de que vai existir a mesma proporção de produção em todos os diâmetros da área não a terra pode ser tratada da mesma maneira com o mesmo desvelo com o mesmo carinho mas isso não é prova de que vai existir nivelamento não vai existir igualdade o verso 22 diz que a terra era boa vocês sabem que a terra aqui representa o coração do homem no qual é semeada a palavra mas nessa terra boa nós temos algo de interessante mas o que foi semeado na terra boa é aquele que ouve compreende pratica e dá fruto mas aí um produz um produz sem o outro 60 e o outro 30 aí sabem o que eu faço com aqueles que produzem 30 e 60 tiro todos eles do céu por quê? porque o meu ideal é 100 aí eu esqueço que a parábola também menciona outros o 60 e o 30 ambos frutificaram ambos tinham terra boa ambos serão salvos porém em instâncias completamente diferentes então meus irmãos Deus conhece a capacidade de cada ser humano e ele sabe muito bem de quem ele pode exigir mais e de quem ele pode exigir menos eu quero dizer para você o seguinte não se apavore diante da inglória ou diante da derrota porque é isso que Satanás quer que você faça que você fique tão deprimido achando tão difícil porque você não vai conseguir atingir o 100 que talvez você não vai produzir nem 30 tente buscar do Senhor produzir ainda que seja 30 mas produzir na parábola dos talentos aconteceu a mesma coisa Jesus removeu do céu aqueles que produziram menos do que 10 como o que produziu no potencial máximo não não qual foi a desvantagem que aconteceu ali naquela parábola para os que produziram menos daquele que produziu potencial máximo aquele que produziu no potencial máximo mais lhe foi dado e não é isso que vai acontecer no céu também nós não teremos perdas eternas contudo estaremos satisfeitos no céu então nós temos que tomar cuidado quando falar e quando também estabelecer alvos para que você não venha estabelecer o meu alvo ou eu o alvo de outra pessoa e assim por diante o nosso alvo é Cristo e por que ele pode nos salvar perfeitamente porque ele produziu de 0 a 100 então em algum momento você vai se identificar com a experiência dele pois ele não vai exigir da criatura aquilo que a criatura não tem capacidade de oferecer eu quero fazer uma pergunta para vocês os anjos celestiais são seres destituídos da possibilidade de erro qual prova temos? o terço dele está aqui conosco no mundo no planeta um terço deles está aqui então esta é a grande prova que nem mesmo os anjos atingirão um estado de impecabilidade um estágio em que eles estão passivos a não cometer mais falhas por que? porque um anjo é uma criatura ele não é criador e Deus respeita a limitação da criatura Deus respeita a limitação da criatura eu quero ler uma citação o plano o plano da redenção para os seres destituídos de pecado e olhem só que coisa mais linda e Jesus disse eu deixarei toda a glória do céu vou aparecer na terra como homem vou ser humilhado e vou me familiarizar com as experiências e provas que os homens enfrentam no seu dia a dia a fim de que eu possa saber como socorrer aqueles que são tentados e finalmente depois de minha missão de ensinador se cumprir serei entregue nas mãos serei entregue nas mãos dos homens e suportarei muitas crueldades e sofrimentos de Satanás e seus anjos caídos tudo aquilo que eles puderem inspirar homens ímpios para infligir sobre mim eles vão fazer e eu vou morrer a mais cruel de todas as mortes eu vou ser suspenso entre a céu e a terra como um pecador como um criminoso e sofrerei terríveis horas de agonia que nem mesmo vocês vão suportar nem mesmo vocês vão conseguir contemplar e vão esconder os seus rostos da cena neste momento os anjos prostraram-se diante de Jesus e disseram oferecemos as nossas vidas em lugar de sua vida e Jesus disse mesmo a vida de muitos anjos não poderia remir a raça caída e quando vocês a parte agora que eu quero grifar e quando vocês testemunharem os meus sofrimentos o ódio dos homens para comigo vocês vão agitar-se nas suas entranhas pelas mais profundas afeições e emoções e pelo seu amor para comigo vocês vão desejar livrar-me vocês vão desejar me libertar dos meus assassinos mas vejam bem vocês não devem interferir pois vocês não devem impedir nada do que vocês ouvirem com santa tristeza Jesus então passou a consolar os seus anjos e a animá-los Jesus desdobrou o futuro para os anjos eles não viam o futuro e Jesus já sabia como Deus que os anjos poderiam ser tentados a interferir no plano da redenção pelo amor que eles mantinham para com o seu criador e ele escreveu isso aqui é o assim diz o senhor era a escritura sagrada para os anjos que eles não deveriam interferir estava escrito os anjos não são esquecidos estava vivido na mente deles que eles iriam ficar tão sobressaltados que qual seria o desejo deles ninguém vai tocar nele salvá-lo e Jesus sabia que eles iriam fazer isso e então revelou para eles o futuro e o que aconteceu verdade sobre os anjos página 196 quando Jesus estava em agonia sofrendo foi difícil para os anjos suportar a cena e eles teriam libertado Jesus dos seus inimigos se não fossem anjos poderosos em poder os impedir Jesus havia revelado para eles que eles não deveriam fazer aquilo e o que eles fizeram não cumpriram o que Jesus tinha dito Jesus disse olha vocês não devem interferir e se não fossem anjos mais poderosos interferirem no caso eles teriam libertado Jesus teriam jogado por terra o plano da redenção verdade sobre os anjos 196 meus irmãos isso aqui se chama uma coisa só criatura não é criador criatura tem emoção criatura responde diferente de um Deus vocês acham que naquele momento eles não pensaram mas Jesus falou que não era para fazer nada obviamente que eles se lembraram disso mas a dor que eles sentiam superou isso mas o amor perdão mas o amor que eles sentiam por Cristo superou isso e eles tentaram salvar Jesus da morte e Deus teve que pedir anjos mais poderosos que eles para poder impedi-los então isso indica meus irmãos que as criaturas nunca vão ser Deus vão ser sempre limitadas e Deus não vai exigir de nós o desempenho de um Deus Deus não imputou isso aqui como pecado na vida desses anjos de maneira alguma de maneira alguma Deus é misericórdia até a cruz o que existia entre os anjos caídos e os anjos celestiais que está aqui diz a página 761 segundo parágrafo que existia simpatia entre os anjos caídos e os anjos do céu será que era fácil para Deus acompanhar aquilo ali? será que é fácil para um pai ver o seu filho ter amizade com um drogado? será que é fácil? e o pai todo onisciente sabe que tem que ser daquele jeito porque o fruto vai ser bom será que é fácil para o pai suportar? obviamente que não mas Deus entendia uma coisa eu vejo o futuro eles não eu sei que no coração de Lúcifer nada tem de bom mas eles ainda não sabem ficou provado onde isso? na cruz mas até a cruz diz as escrituras sagradas que Deus tolerou e não imputou o pecado na vida daqueles anjos que entretinham amizade com Satanás meus irmãos isso não quer dizer agora que eu devo ter uma vida devassa de maneira alguma não é isso eu só estou querendo dizer para vocês que nós temos que tomar muito cuidado para não procurar fazer aquilo que Deus nunca pediu que Deus nunca pediu eu quero fazer outra pergunta para vocês se eu fosse colocado a passar pelas mesmas provas que Cristo passou eu suportaria? não mesmo aqueles que são pós-lapsarianos que acreditam que somos em tudo tentado como Cristo etc e tal não precisam ter medo de dizer nós não suportaríamos sabem por quê? porque mensagem escolhida volume 3 na página 136 diz assim as tentações que assolavam Jesus eram 100 vezes maiores do que as que nos assola vocês acham que seria justo da parte de Deus colocar sobre mim uma tentação que eu já não estou suportando e intensificar macerar ela 100 vezes mais Deus sabia que o homem Jesus tinha capacidade para suportar pois ele foi o homem mais singular que existiu por isso Deus sabia que a intensidade da prova dele poderia ser 100 vezes superior a nossa mas ele sabe que nós não suportaríamos é por isso que a irmã White diz aqui no desejado de todas as nações na página 116 as sedutoras tentações que Cristo resistiu foram as mesmas que achamos difícil vencer porém 100 vezes mais intensificada a pressão que existia sobre ele era tanto maior quanto superior é o seu caráter ao nosso Jesus pecou quantas vezes nunca vocês não acham que isso já dá uma vantagem para conosco ele nunca debilitou as suas faculdades espirituais isso não quer dizer que ele não tinha natureza pecaminosa e humano ele era mas ele nunca acessou o pecado na sua vida meus irmãos eu não quero que vocês fiquem temerosos e achar que de alguma maneira eu estou querendo promover o pecado não eu só quero ser um servo do senhor para trazer esperança porque na verdade conhecemos muitas pessoas e a gente conversou um pouco sobre esse assunto muitas pessoas hoje que até mesmo professam essa verdade presente vivem como se fossem já derrotados vivem como se fossem derrotados é a luta é grande eu estou avançando não sei se eu vou conseguir mas não sei né tá aí nós vivemos como um povo derrotado e será que isso não deve-se ao fato de que eu esteja olhando o nível que alguma outra pessoa tem estabelecido por aí nós precisamos olhar no nosso nível o olho de Deus nós podemos olhar através do olho de Deus em todas as instâncias mas nós não podemos olhar através dos olhares dos nossos irmãos que talvez já estão mais à frente ou mais abaixo que nós então Deus não vai exigir de você um desempenho nem de mim que a nossa capacidade não nos proporciona condições de oferecer vocês acham que uma pessoa que usou drogas durante 10 anos de sua vida Deus pode operar o milagre? pode Deus já operou? operou mas ele também não pode salvar sem operar o milagre? também também pode operar o milagre e também pode salvar sem operar o milagre e vocês acham que essa pessoa vai ter o mesmo desempenho que um outro? olha só Deus julga então nós não temos como dizer quem atingiu ou não o caráter de Cristo pois uma pessoa pode ser plenamente perfeita fazendo coisa que ao meu critério é uma coisa ilícita mas que talvez no crivo de Deus não pegaria nada seria uma coisa ilícita meus irmãos nós não podemos nos esquecer da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que disse que nos céus terão pessoas que nem sequer um dia ouviram falar de que existia uma personagem chamado Jesus que nem sequer vão saber que um dia ele morreu na cruz que um dia ele morreu na cruz não vão saber nem isso e vão estar lá no céu perguntando pra ele Senhor por que as suas mãos estão feridas o que foi que aconteceu e aí Jesus então fala o que aconteceu é o resultado da remissão do homem eu fui ferido pelos seus amigos lá na terra e vão estar salvos comumente nós ouvimos a frase no céu teremos surpresas e aí instintivamente falamos quem vai ter surpresa é Estevam ao ver Paulo Isaías ao ver Manassés mas será que é só isso ou será que eu não vou ter a surpresa de ver talvez o meu vizinho que vivia em alguma coisa ilícita o meu olho lá também porque ele estava vivendo plenamente dentro daquilo que ele tinha conhecimento ou aquela outra pessoa olha ela morreu sem aceitar a reforma de saúde será que não vão ter surpresas assim também será que se nós vivêssemos nos dias de Guilherme Miller não iríamos julgá-lo porque o sábado foi apresentado três vezes para ele ele não aceitou nenhuma das vezes morreu comendo a carne de porco e nos diz a mensageira do Senhor que tem um anjo guardando a sua sepultura para o receber será que também não colocaríamos Salomão como réu de perdição porque Hebreus 10 26 diz todo aquele que peca voluntariamente depois de ter tido conhecimento da verdade já não resta mais expiação por seus pecados Salomão por sua sabedoria foi a pessoa que mais entendeu Deus e sua essência porque ele era segundo as escrituras sábio ele tinha discernimento intelectual e cometeu os mais degradantes pecados durante boa parte de sua vida por que que houve expiação para a casa dele e por que que não houve expiação para os pecados de Eli lá em 1 Samuel 3 14 diz que ir para a casa de Eli não haverá mais expiação exemplos contraditórios um foi condescendente com os filhos o outro cremava na fogueira os seus próprios filhos e os filhos de outros sabem por que porque tudo isso é uma coisa que gira em região de coração e mente e nós não temos condições de entrar ali dentro para ver nada cada um vai dar contas a Deus de maneira individual cada um vai dar contas a Deus de maneira individual Deus espera que eu tenha um desempenho X Deus espera que o Daniel Silveira tenha um desempenho X Deus espera que o nosso querido irmão Rafael tenha um desempenho X mas os níveis quem estabelece não somos nós é Deus é Deus que estabelece esse nível eu não devo ficar olhando para o nível de ninguém ninguém deve ficar olhando para o meu nível ou eu não devo servir de nível para ninguém o nível é Cristo mas se nós não nos atentarmos que a salvação é algo fácil vamos ser fortes candidatos a perdê-la no nosso meio eu acredito que existem pessoas que deram o passo maravilhoso da fé pessoas que deixaram o seu emprego pessoas que estavam em iminência de ter uma segurança de uma aposentadoria uma vida muito fácil e quando ouviu a voz que chamou Abraão deixa tudo para trás e é agora não considerou senhor mas daqui pouco tempo meu aposento a garantia eu posso trabalhar em tempo integral não simplesmente se colocou de pé e caminhou isso se chama o que? fé de Abraão porque quando a bíblia diz que ele foi chamado o pai da fé não foi somente quando sacrificou Isaac é quando ele pegou suas 600 pessoas e saiu sem saber para onde ir sem saber para onde ia então a irmã White fala assim no parábolas de Jesus página 332 ela fala assim a Enoques em nosso tempo a Enoques em nossos tempos e nós não vamos saber tão facilmente quem é Enoque porque ele não vai andar com a placa em cima da cabeça porque se ele é Enoque mesmo os seus lábios vocês nunca vão ver reivindicar isso se ele é Enoque ele não vai reivindicar talvez ele está sentado do seu lado e você não saiba disso porque ele não vai trazer uma placa na cabeça santidade ao senhor mas demonstrará por seus frutos então meus irmãos nós corremos um grande risco quando olhamos para nós e quando olhamos para o quanto andamos mas se nós só nos detemos no quanto falta para andar nós vamos desanimar as vezes é necessário olhar para o nosso passado e ver que muitos no nosso meio fizeram progressos expressivos fizeram progressos expressivos e estes progressos devem ser utilizados como uma injeção de ânimo para que eu possa concluir a caminhada se eu já atingi 30% eu não vou me acomodar o meu objetivo agora é 60% se eu atingi 60% eu não vou acomodar eu vou atingir os 100% mas nunca dê a satanás o gostinho de ele ouvir eu não sei se eu vou conseguir é muito difícil é muito complicado é muita tentação é muito isso é muito aquilo eu não consigo vencer nada porque eu sei quem se deleita com isso e podem ter certeza que não é Cristo Cristo deu a vitória porque nós então vamos ficar com a derrota a possibilidade da vitória meus irmãos já nos foi outorgada há dois mil anos atrás para eu acessar essa vitória basta eu levantar medianamente os meus olhos e olhar para a cruz do calvário o penhor da minha salvação está ali o preço já foi pago o preço da minha redenção quando nós nos detemos somente nas nossas fraquezas na dificuldade que não vamos poder que não vamos conseguir satanás se deleita nisso vamos permitir que o espírito santo se regozije vamos permitir que o espírito santo possa continuar a operar por nós vamos estar satisfeitos com os 30% se esta é a minha capacidade de alcançar vamos estar felizes com 60% se esta é minha capacidade de alcançar ou com 100% se esta é a minha capacidade de alcançar as vezes eu vejo pessoas sofrendo eu já quero fechar com isso eu conversei uma vez com uma pessoa uma senhora ela devia ter mais ou menos uns 70 anos e a gente começou a conversar e ela muito triste ai irmão eu queria fazer tanta coisa para o senhor mas eu já estou tão cansado eu não aguento mais e foi uma verdadeira lamúria a senhora reclamando chorando reclamando e chorando eu fiquei uns dias né e ela reclamava e chorava o dia todo porque ela queria fazer muito e não conseguia eu não posso esteja fragilizada do jeito que estava que ela fosse um grande missionária que estivesse viajando por ai pegando avião subindo descendo pegando dando estudo ela já não tem condições para isso mais ela tem que buscar lavrar a sua salvação tendo consciência da capacidade que naquele momento ela tem de atingir ou alcançar as coisas a intenção de satanás meus irmãos é justamente nos puxar ou nos empurrar ou segura muito a ponto de a gente não ir nem nos 30 ou ele nos empurra tanto que a gente só vai visar nos 100 e não consegue chegar nem no 30 e ambos os casos são negativos então que nós possamos nos colocar diante do senhor com oração sincera e coração contrito e falar senhor ajuda-me a entender ajuda-me a enxergar e estar conformado com a minha capacidade de servir com aquilo que eu tenho condições de oferecer para que eu não venha a sofrer por aquilo que eu não consigo fazer por muitos motivos ó quão fácil é alcançar o céu primeiros escritos página 17 ó quão fácil é alcançar os céus não é difícil e Deus que Deus possa nos ajudar a viver realmente essa experiência na nossa vida que eles todo só amest